Olá! Você sabia que a gente tá com o curso de eletrônica básica? Exatamente, o curso de eletrônica básica é um sucesso que a gente veio com o curso de eletrônica avançada, né meninas? É! Exatamente, só tem coisa boa pra falar desse curso, meus amores, pra você que está, pra você que não sabe, entra no curso pra você aprimorar muito mais, tá bom? O curso é o precioso aqui, é a única vez que você paga e pode assistir muitas, quantas vezes você quiser, da onde você tiver. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada, e é isso aí, vem com a gente, né meninas? É! A dificuldade por um suporte, pra você hoje se tornar mais forte, olá vidinhas, olá amores, olá amores, tudo bonzinho, beijo, como vocês estão? Que legal, graças a Deus, o filme é maravilhoso, o filme está ótimo, 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 ótimo. Meus amores, meus amores, pra quem não conhece meu nome é Rose, pode, é um prazer estar com você, tá? Rose e guriu, o que a gente vai fazer hoje, menina? Meus amores, estou com uma potência aqui, olha só, essa potência aqui, olha. Potência ou potência, exatamente, a gente vai ver o que está acontecendo com ela, porque ela foi colocada na energia errada, tá bom? Aí então a gente vai ver o que aconteceu com essa potência, colocada em energia 220, aí não passaram a chavezinha. Então bora ver lá, dá a mãozinha, vai deixando seu like, o YouTube só reconhece que o vídeo é bom, o canal é bom chegar no like. Você não me ajudar a chegar no like? Por favor. Conta com o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. E você está fazendo curso de eletrônica básica? Que maravilha! Coloca aí nos comentários o que você está achando do curso maravilhoso, né? Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica lançada, se você não perder, se você ainda não está por dentro do curso, não está fazendo, Então chegou a sua hora. Então vem, 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 dá a mãozinha, dá, se não for reinar. Vem, coisa linda! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar ligando ela aqui, né, meus amores? Mas eu não vou ligar ela normal, diretamente na tomada, não. Vou ligar na lâmpada em série aqui, tá bom? A lâmpada em série já está ligada na tomada. Então vamos ligar ela aqui na lâmpada em série para ver as condições dela, tá? Olha lá. Aumentar, levantar um pouquinho mais para vocês verem. Luz alta, tá? E não abaixou. Isso quer dizer o quê? Curto na certa, tá bom? Então, estamos com a lâmpada em série, já identificou que está em curto essa potência aqui. Então vamos abrir agora para a gente ver se o que é assim dela, né? Tadam! Hum, my God, gente! Quero que vocês vejam, olhem o tamanho desse transformador, meus amores. E é um baita transformador, gente, um bem grandão mesmo, ó. Minha mãozinha nem dá nele, coitadinha dela aqui, ó. Olha só uma chave muito, muito grande. O Z. Eu sempre gosto de brincar assim. Então bora trabalhar arroz, né? Hora de guria-guria. Tá empoeiradinha, né, meus amores? Eu vou ter que limpar aqui ela, passar um pincelzinho primeiro, antes da gente começar a mexer aqui nela, né? Olha as condições dela. Moinha suja, moinha suja, moinha suja. Então bora lá. Eu já trouxe ela aqui para fora porque tá muito poeirada, né? Aí dentro ia ficar muito cheio de poeira, então eu trouxe para cá para nós tirar a poeira dela aqui, ó. Olha lá, ó. O que a gente vai fazer agora, meu irmão? Eu vou tirar isso aqui, meus amores, ó. Vamos identificar esse curto, onde que ele tá. Vamos começar então. Vamos identificar, saber onde tá esse curto. Então, moça, o que a gente vai fazer? Bora lá, meus amores. Quero que vocês vejam comigo aqui, esse fio mais grosso aqui, ó. Tá? Que vem da alimentação para alimentar a placa, ó. Esse lado aqui tem um, o azul. E desse outro lado aqui, ó, tem vermelho aqui, ó. Tá? Então, eu vou soltar um fio desse aqui, ó, para a gente ver, descobrir qual o lado que tá em curto. Tá bom? Vou assinar o nosso aço. Então, eu vou soltar esse fio mais grosso aqui da placa. Tá? Tá? Então, soltei o lado aqui, ó. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou continuar a fazer o teste da lâmpada. Tá? Eu vou fazer o teste da lâmpada para saber se vai estar em curto ainda. Então, vamos lá. Liga na lâmpada em série ainda, para saber se o curto continua. É aqui ou parou. Liguei na lâmpada. Ele fica comigo aí, ó. Vou apertar o botão. Ó lá, ó. Ó lá, a potência. Ligou lá, ó. Estão vendo que ligou e a luz baixou. Se realmente parou o curto. Como que a gente vai ver isso? Eu vou ligar a caixa de som, meus amores. Estou com a caixa de som aqui, ó. Eu vou ligar a caixa de som aqui. Tá? Desligar ela, né, primeiro, para a gente colocar aqui. Aí, vou ligar a caixa. Aí, a gente vai ver se o curto foi embora. Vamos ligar ela aqui novamente. Ó lá, ó. A luz tá alta. A gente tá vendo que o curto não foi embora, então, né? Tá aqui, persiste ainda o curto. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Vou tirar o outro lado aqui do fio, tá? A alimentação da placa. Vou tirar do outro lado aqui, ó. O fio da placa aqui. Minha irmã chegou. Entra, Bia. A Bia foi ali do outro lado. A Bia foi. A Bia foi bem ali. A Bia, ó, Lio. Tá. Tirei aqui do outro lado, ó, da placa. Tá? Mesma placa, canal A aqui, ó. É o canal A. Então, agora... Vou ligar de novo, tá? E olha lá, a caixa tá ligada, a luz abaixou, é a potência ligou, tá? Então, isso quer dizer o quê? A gente... A gente tirou a placa, meus irmãos. Tirou o fio da placa, tá? Então, quer dizer que essa placa aqui tá totalmente desligada. A gente vai testar o canal B, meus amores. O canal A a gente viu, né? A gente tá em curto o canal A. Então, agora a gente vai testar o canal B, tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou desligar aqui. Vou colocar a caixa aqui pro outro lado. Ó, liguei. Vou ligar aqui agora no canal. Canal B, tá? A caixa. Liguei aqui. E agora vamos ver se o curto vai estar aqui também. Ó, não funcionou não. A luz baixa. Olha só, vou colocar um cabinho aqui agora. Ó. Vou encostar mais vocês aqui um pouquinho. Vou colocar um sinal aqui. Ó lá, vou colocar um sinal aqui no canal B aqui pra gente ver se vai sair som. Liguei. Aqui no canal B, né? Ó lá, ó. A caixa, tá? Olha a caixa, ó. Então, a gente identificou, meus amores, o curto aí, né? Que está apenas no canal A da placa, no canal A aí, ó. Tá? O canal B aqui, ó, da belezura, tá? Então, identificamos o curto. O transformador está bom, né? Que sorte, né, meus amores? Porque sempre que eu não coloco na energia errada, na maioria dos casos, vai pra onde? Pro transformador, né? Então, descobrimos. Está aqui, meus amores, o nosso curto. Então, a gente já descarta o transformador, descarta a placa do canal B. Vamos mexer apenas na placa do canal A aqui, beleza? Então, tá aqui, meus amores, pra gente verificar o que tá em curto aqui, tá? A Goku vai me ajudar, meu filho, a levantar ela aqui, ó, pra você começar a parafusar, tá? Tirar uns parafusinhos, depois eu vou virar pra segurar ela aqui. Aqui, a placa, olha as condições dela, meus amores. Tem poeira, essa aqui faz tempo que foi aberta, hein? Olha aqui, ó. Também dá uma limpada nela aqui, ó. Então, vou limpando aqui, a gente volta pra ver o que tá acontecendo com ela. Limpei aqui, meus amores. Então, o que que a gente vai começar? Vamos testar essas saídas aí, ó. Vamos testar os prézinhos também, tá? Pra mim, testar essas saídas, saber se realmente ela tá em curto, sim ou não, vou precisar tirar elas, tá, meus amores, ó? Toda essa saída aqui, vou precisar tirar, tá? Então, vamos lá e a gente vai testar junto, beleza? Vamos tirando aqui. Começar a tirar aqui, ó. Pra gente poder testar ela. Uma por uma. Vou tirar todas aqui, no caso, pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? A gente vai testar fora aqui. Então, vamos testar aqui, meus amores. Fazer um testezinho, lembrando que tem que conduzir apenas para um lado. Aqui a saída, tá, ó. Vamos inverter. Já vi que esse aqui não tá bom, tá? Conduziu para os dois. Também não tá bom. Não tá bom. Esse tá bom. Só conduziu para um. Esse também tá bom. Conduziu apenas para um lado. Achei dois bons até agora. E ruim. No caso, só esses aqui estão bons, meus amores. Esses aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tudo com problema, tá? Esse é o A1943, esses aqui. E esse aqui é o C5198, tá? 598. Então, vamos aqui para os prézinhos também. Testar os pré. Tem um daqui também, ó. Aqui atrás. Vamos testar esse aqui também, ó. Porque a gente testa ao contrário aqui, ó. De lá para cá. Mesma coisinha. Tem que conduzir apenas para um lado. Aqui deu, mas aqui não deu. Ó, já vimos, né? Que conduzindo para os dois também não tá bom, tá? E vou mais um aqui. Eu vou notar depois a referência deles tudinho para vocês. Vamos para os prézinhos aqui, ó. Tá bom? Ah, esse aqui não tá, ó. Vendo para os dois lados. Lembrando que tem que conduzir apenas para um. Testar esse aqui. Tá bom também conduzir apenas para um, né? Ah, somente para um também, tá bom? É. Esses BDzinhos aqui, ó. Vamos para os BD. BDzinho também aqui é o contrário. A perninha deles. Isso aqui a gente vai ter que tirar para testar fora da placa, tá? É, vou ter que tirar isso para testar fora da placa para ter certeza aqui. Tá? Mas tem muita, a gente já viu muita peça queimada aqui. Muita peça boa. Depois eu tirei os BDzinhos aqui, ó. Vamos testar aqui para a gente ver, ó. Conduziu para esse, para esse não conduziu. Então a gente já vê problemas aí, né? Também já colou um pouco também, né? Então trocar eles aqui mesmo. Então eu vou comprar todos aí para a gente substituir. Vamos lá, meus amores. Então estamos indo aqui comprar as peças. Olha só as relações da pecinha que a gente vai comprar. Bora, bem aqui, ó. Bem aqui assim. Tá aqui, meus amores. As pecitas, todas as pecinhas, pecinhas, pecinhas. Vamos embora agora? Bora. Bora montar, né? Bora vir fazer o teste, drive. Bora nós. Colocado nas posições de cada um, ó. Esse aqui é o A1941. Desse lado aqui é o C5198, tá? Então eu vou substituir eles agora. Tá também, já aqui, ó. Aproveitando que isso aqui também. Vou limpar aqui. Esse BDzinho 135. Substituir ele logo. Pronto. Né? Esse aqui tá novo. Esse aqui também tá novo. Esse aqui tá bons. É, agora a gente vai pra placa, né? Vou tirar aqui. Não quero mais essa peça. Coloquei todas as pecinhas aqui agora, né? Tá faltando colocar aqui, ó. Soldar. E a gente vai colocar aqui o S-Drive, tá? 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 Vamos montar aqui ela pra fazer mais um teste. Aqui, ó. Fechadinho. Agora vamos... Na hora do teste drive. Bora ver, né? Vamos ligar a lâmpada aí, ó. Ó lá. Ela ligou. Abaixou, né? E a potência tá ligada, ó. Boa, né? Agora a gente vai fazer o teste do som, meus amores. Vamos fazer o teste do som aqui. O que a gente viu? Que belezura, né? O fruto aqui, aparentemente, foi embora. Meus amores, então, o S-Drive aí, ó. Na caixinha aí já ligado. Tá lá. Então, meus amores, aqui está a peça que a gente trocou, tá? Uma das peças que a gente trocou aqui, que a gente construiu, né? Então, mas valeu o vídeo, meus amores. O curto acabou. Tá vendo que a lâmpada abaixou, né? Então, valeu o vídeo. E vou só fechar ela aqui agora. E valeu o vídeo. Então, é isso aí. Curso de eletrônica básica. Curso de eletrônica avançada. O link fica aí embaixo, né, meninas? E é isso aí. Vem com a gente. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.